Vamos de música tranquila pra fechar o domingo, bacana? Oi, eu sou o Daniel Sherman e eu acho que é a guitarra pra todo de hoje. Bom, como de costume, eu sempre procuro explicar as coisas que eu toco, né? E aqui eu vou criar uma situação de improviso, uma criação instantânea. Eu dei uma passada rapidinho, né, em alguns acordes, algumas melodias, mas o que vai sair aqui realmente é uma composição instantânea, um improviso, pensando basicamente em notas graves, né, pra fazer aquela cama bacana de fundo e trabalhando com as tríades, principalmente as tríades abertas e depois um pouquinho de arpejo, né, um pouquinho das escalas. Então tentem prestar atenção mais ou menos em como eu tô fazendo as coisas. De efeito eu tô botando um pouco de delay, né, um tanto bom de delay, tá? E talvez no meio do caminho eu acione o chorus ou o trêmulo, tá? Coisa bem suave. Vou usar o captador do braço, tá? Vocês vão perceber aqui que eu tô com ele acionado. E a minha caixa, né, com pouquíssimo da válvula, né, o tone meio fechadinho, né, e o volume aqui em 50%. Então vamos lá, vamos ver o que que sai nesse improviso? E aí 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 E aí